Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, ó Deus poderoso, Deus tremendo, Deus onisciente, onipotente, onipresente, na Tua presença Senhor, apresentamos a Ti a vida de milhares e milhares de pessoas que precisam, meu Deus, de uma cura, que precisa da solução de um problema, que precisa Senhor, de uma providência financeira, de uma porta de emprego Senhor, quantas pessoas estão orando conosco neste momento, chorando em busca de um milagre, Senhor neste momento de oração eu apresento a Ti também, aquelas pessoas que estão hospitalizadas, aquelas pessoas que estão enfermas, meu Deus, com cirurgia marcada, olha aí meu Deus, esta pessoa que está preocupada, porque o Seu filho, a Sua filha, ela deixou com os seus avós, e ela está ali Senhor, já com a cirurgia marcada, preocupado Senhor com as crianças, está neste momento orando conosco, pedindo a Deus a misericórdia, quantas mães preocupadas com o filho Senhor, esta mãe que vai passar por esta cirurgia, este pai de família que também vai passar por esta cirurgia Senhor, que está internado, e está preocupado com a Sua família Senhor, visita agora Jesus este homem, visita esta mulher, joga por terra, meu Deus, todo mal, que Senhor, meu Deus, coloque as Tuas mãos, joga por terra esta enfermidade, que esta pessoa venha a ser curada pelo Senhor, alcança ela nesses hospitais agora Senhor, envia o Teu anjo lá, meu Deus, coloque as Tuas mãos poderosa, e aonde estiver infecções, inflamações, que seja, meu Deus, repreendida, desfeita, em nome de Jesus Cristo, Senhor, enfermidade saia desta vida, saia enfermidade maligna, saia enfermidade no sangue, nos ossos, meu Deus, esta pessoa também Senhor, que está em fase terminal de câncer, esta pessoa que está aí, meu Deus, chorando de dor, que já nem é mesmo a morfina, mas está resolvendo, a família está chorando, meu Deus, quantas pessoas precisando de um milagre, quantas pessoas sofrendo, meu Deus, neste mundo todo, meu Pai, visita agora esta pessoa, ameniza esta dor, o Senhor tem o poder para curar este câncer, câncer desapareça agora, tumor desapareça desta vida agora, em nome de Jesus, saia enfermidade, saia em nome de Jesus, desapareça agora, tumor, desapareça agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, saia agora, saia enfermidade da vida deste homem, saia enfermidade da vida desta mulher, saia em nome de Jesus, visita agora, Senhor, esta pessoa, que está depressiva, esta pessoa, meu Deus, que não consegue mais dormir, esta pessoa que tem tomado muito medicamentos, gastado muito dinheiro com médico, remédios, e só tem ido a pior, Senhor, mas o Senhor tem o poder para jogar por terra, essa depressão, essa depressão maligna, esta seta diabólica, que atingiu a mente desta pessoa, e ela não consegue se libertar, ela está aí oprimida, meu Deus, não consegue dormir, saia espírito maligno, saia depressão, saia desta vida, síndrome do pânico, síndrome do medo, em nome de Jesus, eu te expulso, em nome de Jesus, eu te repreendo, sai em nome de Jesus, visita agora, Senhor, esta pessoa, que está acompanhando esta oração, esta pessoa agora, que está ajoelhado, que está aí, meu Deus, com a mão, com a sua mão em cima da enfermidade, desapareça agora, enfermidade, esta pessoa que está com problema na coluna, esta mulher não consegue mais, nem sequer, trabalhar, Senhor, é tanta dor que ela sente na coluna, é dor que ela sente, meu Deus, fortíssima, joga por terra agora, enfermidade, setas malignas, sai em nome de Jesus, saia desta vida, saia Satanás, sai daí em nome de Jesus Cristo, o sangue de Jesus te repreenda, Satanás, esta dor no estômago que este homem tem, esta dor no estômago que esta mulher tem, que nenhum remédio tem resolvido, é você Satanás, que ganhou tantas coisas, naquela encruzilhada, e foi oferecido, e esta pessoa comeu aquilo, e desde o dia que ela comeu aquele algo, que foi oferecido, esta dor no seu estômago, esse trabalho de bruxaria que foi feito, olha aí Satanás, o sangue de Jesus te repreenda, seja desfeita agora, todo o trabalho de bruxaria, sai do estômago deste homem agora, o sangue de Jesus te repreenda, sai do estômago desta mulher, sai daí Satanás, em nome de Jesus eu te repreendo, sai daí agora, sai daí agora, em nome de Jesus, é uma ordem Satanás, sai daí, sai do estômago desta pessoa, aonde você está aí alojado, trazendo enfermidade, dores, ansiedade, nervosismo na vida desta pessoa, o sangue de Jesus te repreenda, Satanás, você que lançou a seta também, na saúde deste homem, que atingiu a sua cabeça, este homem tem fortes dores de cabeça, esta mulher tem fortes dores de cabeça, remédio nenhum tem resolvido o problema, em nome de Jesus o médico já disse que é meningite, mas é mentira, é você Satanás que tem colocado esta seta maligna na vida deste homem e desta mulher, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus sai agora, sai daí Satanás, sai da mente deste homem, sai enfermidade maligna, sai enfermidade, em nome de Jesus eu te repreendo, sai agora, não adianta Satanás, você que está trabalhando na mente desta jovem também, para ir embora da sua casa, você demônio que tem dito para ela, que não é mais para ela ficar nesta casa, que não é para ela ficar mais junto do seu pai e da sua mãe, que é para ela ir para o mundo, para ela viver a vida dela, é você diabo que está tentando convencer esta jovem, é você que está tentando convencer este adolescente, porque os pais tem orientado, os pais tem falado, os pais tem orado, e você demônio tem trabalhado o contrário no sentimento deste jovem, você tem dito para este jovem, que os seus pais, não falam coisas que é boa para ele, é mentira Satanás, é você que quer vencer ele, é você que quer fazer este jovem ir para o mundo da perdição, do pecado, sai em nome de Jesus, sai daí Espírito maligno, sai agora em nome de Jesus, sai da vida deste adolescente, sai da vida deste jovem, este adolescente, que tem tentado até mesmo tirar a sua vida, por causa da separação dos pais, quantas famílias estão, meu Deus, destruídas, quantos casamentos, meu Pai, estão, meu Pai, destruídos, quantos jovens estão sofrendo, Senhor, quantos jovens estão sofrendo, meu Pai, quantos adolescentes, quantas crianças sofrendo, oh Deus, da separação dos pais, quantos, meu Deus, estão depressivas, quantas crianças indo até mesmo em psicólogos, meu Deus, e esses demônios, meu Pai, vai cair por terra hoje, em nome de Jesus, sai daí demônio da separação, em nome de Jesus, este lar vai ser restituído, esta família vai ser restituída, este adolescente vai voltar de novo para a sua casa, esta família vai voltar a ter paz, em nome de Jesus, eu te expulso Satanás, saia desta vida, saia desta família, saia desta casa, sai, em nome de Jesus, Satanás, você que tem levantado muitas pessoas para fazer trabalhos, muitas pessoas para fazer rituais satânicos, você demônio que tem ganhado muitas coisas, para fazer essas pessoas ir até o satanismo, e valeu fazer oferendas, derramamento de sangue, para lhe destruir também a vida de muita gente, o sangue de Jesus te repreenda, Satanás, o sangue de Jesus tem poder, sai agora, sai, 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 em nome de Jesus, sai agora, se alguém estiver ouvindo agora esta oração, meu Deus, este mal que ela está sentindo agora, é você demônio que está alojado na vida desta pessoa, eu te ordeno agora, sai em nome de Jesus, sai daí Satanás, é uma ordem, em nome de Jesus, eu te refreendo, saia desta vida, saia desta família, saia desta casa, saia deste lar, sai em nome de Jesus, o sangue de Jesus te repreenda, Satanás, esta pessoa que tem vivido vulto, esta pessoa que tem ouvido vozes malignas, esta pessoa que não tem alegria mais da sua vida, esta pessoa que não tem prazer mais de nem ir para a sua casa, é você demônio, que tem destruído esta família, este pai de família não tem mais vontade de ir para casa, esta pessoa está embriagada, esta pessoa está nas sarjetas, meu pai, jogado agora embriagado, porque não tem mais vontade de ir para casa, este trabalho ritual satânico que foi feito, para destruir esta vida, este trabalho que foi feito com bebidas alcoólicas, este trabalho que foi feito com o nome deste homem, este homem que era tão trabalhador, este homem que amava tanto a sua família, este homem que cuidava tanto dos seus filhos, hoje se encontra e dominado pela bebida, dominado pelas drogas, dominado por os vícios do mundo, é você diabo, que está aí contente e feliz com a destruição da família, mas a igreja do Senhor não recua, a igreja do Senhor não para de te expulsar, a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra você Satanás, é você destruidor, é você mentiroso, é você pai da mentira, é você que tem destruído esta família, esta família tão bonita, esta família que era tão amada, hoje você está vencendo ela, mas em nome de Jesus eu te expulso, saia desta casa, saia desta vida Satanás, sai daí demônio, em nome de Jesus, sai daí agora, que este homem agora venha ter força, para se levantar, que este homem agora venha ter força, para caminhar, e ir para a sua casa agora, entrar na tua casa, meu Deus, oh Senhor, e Senhor ali pedir perdão, e voltar para a sua família, joga por terra, não adianta Satanás, o sangue de Jesus te repreenda, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus te repreenda, sai daí Satanás, sai desta casa agora, em nome de Jesus, você demônio, que colocou o sentimento, nesta mulher, sentimento nesta mulher, de abandonar os filhos, de abandonar o marido, é você demônio, espírito maligno, que tem aí, trabalhado na mente desta mulher, dizendo para esta mulher, arrumar outro homem, dizendo para esta mulher, ir embora de casa, abandonar tudo, e viver a vida, porque ela está perdendo o seu tempo, é mentira Satanás, é você demônio, que tem ganhado muitas coisas, para destruir esta família, em nome de Jesus, saia desta vida, em nome de Jesus, saia desta mente, em nome de Jesus, saia deste coração, em nome de Jesus, saia desta casa, é você que vai embora Satanás, é você demônio, que vai embora, é você espírito destruidor, saia agora desta vida, saia desta casa, desta família, Jesus visita agora este lar, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sei que o Senhor, tem este poder, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode, meu Deus, eu sei que o Senhor, pode visitar esta família, eu sei que o Senhor, pode visitar, este homem, esta mulher, eu sei que o Senhor, tem o poder, Jesus, Jesus querido, que lindo Senhor, é nós sentimos, a tua presença, aqui no santuário, é nós sentir, que o Senhor, está nos ouvindo, é nós saber, que o Senhor, está contemplando, e movendo as águas, em favor de milhares, de pessoas, quantas pessoas, estão chorando agora, sem forças, quantas pessoas, estão chorando agora, meu Deus, que não tem força de si, mas agora, Senhor, estão sendo visitados, pela tua presença, estão sendo curadas, estão sendo libertas, transformadas, visita este jovem, agora Senhor, que está aí, cabisbaixo, chorando, quem sabe, este jovem, entrou no seu quarto, ligou o aplicativo, do celular, Senhor, e está aí, meu Deus, e meu Pai, o diabo, quase vencendo ele, para ele, dar um fim, na sua vida, quem sabe, o diabo, estava quase vencendo ele, para ele, meu Deus, e meu Pai, pular de um viaduto, cortar o seu pulso, quem sabe, meu Deus, o diabo, quase vencendo ele, dizendo que ele, não tem valor, que ele, veio para o mundo, para sofrer, Jesus, é mentira, de Satanás, o sangue de Jesus, se repreenda Satanás, sai da vida, desse jovem, sai da vida, desse adolescente, sai do coração, dele agora, em nome de Jesus, eu te expulso, sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, liberta, esta vida, Senhor, transforma, esta vida, agora, Senhor, meu Deus, que venha ver, meu Deus, e meu Pai, oh Senhor, aleluia, libertação, na vida, desses jovens, também, meu Deus, visita agora, Senhor, as crianças também, quantos espíritos malignos, vem perturbar as crianças, à noite, meu Deus, para que as crianças, não venham a ter uma noite, de sono tranquila, quantas crianças, acordam agitadas, acordam chorando, gritando, em desespero, Satanás, você que é designado, para assustar as crianças, na madrugada, em nome de Jesus, eu te expulso, saia desta casa, saia deste lar, sai desta família, sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, esta pessoa, que está com câimbras, esta pessoa, que está com dores, agora, em nome de Jesus, sai, 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 em nome de Jesus, todo mal, Jesus visita agora, toda a família, todos os lares, todos aqueles, que estão nos acompanhando, e que haja cura, libertação, milagre, para a glória, do teu nome, confirma Senhor, visita também, todos os irmãos, todos os membros, todos aqueles, que estão clamando, agora meu Pai, dai força aos obreiros, dai força aos membros, dai força aos irmãos, dai força a cada um, dai força, abençoa a nossa diretoria, abençoa a irmã Reni, abençoa todos, que juntos, estão lutando, por esta obra, Pai querido, assim nós oramos, assim nós pedimos, e te agradecemos, desde agora, e para todos sempre, amém.